Opa, e aí, beleza? Vou estar trazendo aqui hoje para o canal o Star Fox do Super Nintendo. Estou jogando esse game aí esse ano, né? Peguei para jogar ele. Nunca tinha jogado antes, mas já tinha ouvido falar, né? Obviamente, mas eu não tive ele. E eu gostei muito. Eu passei muita raiva, xinguei muito, né? Mas me diverti muito também. E é impressionante o jogo que os caras conseguiram fazer. Eu já vou botar aqui para rodar. Provavelmente aqui, nesse começo, é onde eu mais vou poder falar com calma, né? Porque esse jogo, você fica na ponta da cadeira ali, você não consegue nem piscar, é muito frenético ali. Você toma muito dano se bater de frente com algum objeto, né? Mas eu vou rodar aqui. Então, o jogo requer bastante atenção aí. Eu vou fazer a rota 3 aqui, né? Que a rápida ali é a mais difícil. E demorou até eu conseguir fazer, né? Tem uma conquista para isso, né? Eu estou... Já não basta só zerar o jogo. É difícil, né? Mas eu gosto de sofrer. Eu quero pegar todas as conquistas do jogo no RetroArch lá, né? E precisa fazer as 3 rotas e mais umas coisas lá. Acho que está faltando 5 conquistas para mim. Fechar. Conseguir o Mastered do jogo, né? Não é tão difícil as conquistas, mas o jogo é difícil, né? E aqui estamos na tela inicial. Star Fox. Eu jogo de controle B. Vou botar aqui. Vou botar direto no jogo. Então, eu estou com, acho que, 26 horas de jogo no meu outro PC ali, né? Que eu jogo na TV de tubo e tal. E mais umas 5 horas, 10 horas, eu acho que eu termino. Tem uma conquista que é chegar nessa rota 3 aqui e ir para um caminho alternativo. Para liberar uma conquista lá numa máquina de cassino, uma máquina de jogo lá. Também tem que entrar naquele buraco negro. Tem que fazer essas coisinhas, sabe? Mas é de boa. Só foi difícil assim por enquanto, né? Vamos ver se eu não vou mudar de ideia, mas... Por enquanto, eu acho que o mais difícil vai ser essa rota 3 aqui. Level 3 ali. Ah, tem conquista também de score ali, né? De tirar pontuação alta em qualquer um dos caminhos. Pode ser no 1, 2 ou no 3. Só que eu não sei. Eu não testei ainda. Acho que tem que destruir tudo, né? Tirar, destruir a máxima de coisa possível para conseguir um score alto. Não sei. Isso que é legal. De conquista você vai tendo que aprender tudo sobre o jogo ali, né? Normalmente é isso que acontece. Ah, você escolheu o trajeto 3 ali, né? É um caminho bom para pegar o boss de surpresa lá, né? O androso lá. Demorei um pouco para começar, mas é porque eu não vou mais conseguir falar muita coisa, provavelmente, porque... Tem que ser bom em multitarefa para conversar e jogar esse jogo ao mesmo tempo. Comer isso aqui eu vou conseguir, né? Porque aqui é mais fácil. Só que mais para frente vai ficar tenso. Cara, esse jogo, eu queria ter tido ele na infância porque ele tem muitas horas de jogo. Porque você tem que ficar aprendendo, né? Tentativa e erro ali. Cada vez avançando um pouquinho mais do que a última vez. Então, é daquele jogo que você poderia ficar assim, seis meses, um ano, assim, só com esse jogo ali e tal, né? Quando criança que só ganha um jogo. No Natal, sei lá. E aí esse jogo seria perfeito, mano. Tô aproveitando também porque eu memorizei, né? Aqui essa rota 3, aqui os boss como que derrota eles. Mesmo assim, acho que eu vou passar sufoco. A ideia é zerar o jogo aqui, né? Mas não sei, mano. Esse jogo aqui... Às vezes ele muda os padrões dos boss, alguns ataques, assim, algumas coisinhas. Esse jogo muda. A gente pega de surpresa. Nossa, o jogo é sacana demais, mano. Xinguei muito. Xinguei muito esse jogo, mano. Muito Super Nintendo. Eu lembro quando era criança eu passava muita raiva também. Me divertir e tal. Porque era mais difícil os jogos, né? E também gente criança ali, às vezes, tá em outra língua, tá em inglês. Nossa. Era só um sofrimento. Ah, merda. Nossa, olha aí. Fazendo um monte de cagada já. Primeiro boss, esse tanque aí. E essa primeira fase, né, mano? Tudo vermelho. Nossa. Legal, ó. Cenário, né? Música também. Nem dei pra eu comentar, mas... Essa musiquinha da primeira fase é muito épica. Ai, me acertou. Ai, esse jogo é meio mentiroso, mano. Tem hora que você desvia. Tem hora que você desvia e... O negócio te acerta. Passa de raspão. Então... Essa primeira parte aqui eu vou ter que refazer. Porque senão eu vou ficar muito mal daí. Ficar sem a arma. Quero pegar aquele tiro mais potente e rápido, né? Então... Eu vou voltar lá pro boss. Onde eu morri ali. Já volto. Beleza. Eu tô aqui de novo. Agora eu vou tentar me concentrar. Concentrar mais. Porque além da... Na verdade, além da gameplay, né? Do comentário aqui, tem a gravação também que eu tenho que me preocupar, né? Se tá tudo certinho. Com a gameplay aqui. Com a gameplay aqui. Tem que atacar aqui em cima, né? Porque senão... O negócio vem e me acerta. Que nem ele me acertou aquela hora lá. Pior que eu sabia, mas distraído. Tá vindo bem mais desses tiros aí, ó. Tem hora que não vem quase. Isso aí é o que eles colocaram a mais no jogo. Só pra... É... Ficar sempre difícil, assim. Alguma coisinha muda ali e tal. Você sempre tem que tá... Sempre tá no sufoco ali, né? Só se você jogou muito, 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 sabe? Todas as variações, tudo. Uma hora fica viciadão daí, né? Ó, 100%, mas eu não destruí tudo ali. Então, sei lá. Não sei como é que é calculado isso. Asteroid Belt. Aqui uma coisa que eu entendi errado é isso aí, ó. Eu ficava fazendo aquela curva rápida, assim, que você segura o L ou o R. Mas eu acho que aqui ele tá se referindo ao Barrel Roll, né? Que você consegue dar um Parry nesse Extractor Beam aí. Que é perigoso pra caramba. Daí eu fui jogando sozinho, assim. Nossa, eu cometi vários erros. Tipo, essa parte aqui eu colocava em terceira pessoa, né? Porque eu achava mais legal, mas... É mais fácil que é melhor em primeira pessoa essa parte aqui. No caso... Visão de dentro aqui, né? Da nave aqui. Essas partes aqui é perigosa. Nossa, quase que eu perdi esse negócio. Aqui, mano, você tem que encher muito tiro aqui. Encher de bala em umas partes aqui. Não pode parar de atirar. Ah. Agora você não me pegou. Agora eu sei da Parry. Ah, desveio do... Sabe o que eu falei? É que esse Parry aí não dá pra ficar apelando muito com ele, não. Porque não é muito confiável, assim. Ele tem um delay. Ai, meu Deus. Essa parte me dá medo. Ah, droga. Um negocinho... Ai, ó, o boss. Putz, eu sempre chegava nesse boss com pouca vida. Tem uma variação que ele fica dando uns tirinhos, ó. Dessa vez ele não tá fazendo isso. Cara, a pessoa... Eu não sei como é que é o manual desse jogo. Se ele ensina algumas coisas e tal. Ou se não dá... Ou se não tira nada de útil dele. Mas a pessoa sozinha, assim, pegar o jogo pra jogar... Pela primeira vez. Nossa, cara. Demora muito até se aprender... Tudo. Se desviar dessas coisas aí. Onde que é certo os tiros no inimigo. Por isso que o tempo de gameplay do negócio é gigante, assim. Dependendo. O que é bom, né? Que vale a pena comprar o cartucho. A fita. Ah, aqui tem que ficar esperto, ó. Você larga o controle. O negócio vem e te acerta. Muito top. Os carinha conversando e tudo. Bem imersível esse jogo, assim. Devia ser sensacional quando lançou, assim. A imersão e tal. Nossa. Top demais. Fortuna. Ah, esse lugar aqui é legal. A música desse lugar aqui é muito top. Ele é o comandante, né? Que tá falando, ó. O Andros tomou conta das criaturas gigantes que vivem em Fortuna. Tome cuidado, Fox. Que diferença, né, gente? Se é do espaço sideral lá, é bem escuro, preto. E agora é nessa fase aqui mais colorida de dia. Ficar sem acertar os teammates é difícil, mano. Ele fica bem na frente, ó. Tem hora que ele fica, nossa, muito na tua frente. Um tirinho ali e acertei. Parece que os negócios estão vindo aqui atrás de mim. Os perturbin ali. Falando em tempo, né, de jogo, que esse jogo pode durar muitas horas. Você pode criar a própria diversão, né? Tipo, tentar zerar o jogo sem pegar esses tiros melhor aqui, né? Ficar com aquele tirinho básico do jogo. Sem pegar os power up, esse tipo de coisa, né? Também pra tirar os... Fazer o score alto, né? Dá pra ficar rejogando. É muita... Muito top a estrutura do jogo, assim. As três rotas, né? Meio que são três finais, né? O final é o mesmo, né? O boss final é o mesmo, mas... Três caminhos pra chegar até lá. E também tem que encher de bala aqui. Cabeça dessas serpentes aí, mas... Difícil, é. Perdi o negócio e ainda tá meio dano. Esses bichos ficam pulando, ó. Tem que vir aqui em cima, ó. Escapar deles se você não conseguir destruir, né? Bom que essa fase aqui, ela é... Tem essas vidas aí pra gente pegar no... Os caras foram generosos ali. Eu já tinha, né? Que é esse Twin Blaster aqui. Ah, esse... Avestruz maldito. Ele te acerta com a cabeça, com a cauda aqui. Esperar. Não. Ui. Tô atirando pouco, mano Tem que encher de bala Não sei se eu uso uma bomba aqui Acho que não Tem momentos que é muito bom você ter essas bombas aí Um boss lá na frente que Se você ficar sem bomba É difícil pra caramba É, esse aqui nem precisa, ainda bem que eu não gastei O triste é que se eu ficar sem jogar esse jogo por muito tempo Eu vou esquecer todas essas macetes aí Por isso que esse vídeo vai ter essa importância Até pra mim mesmo Do futuro pra ver como é que eu passei certas partes Factor Z É legal que todos os personagens são bichos, né? O Fox, o Falco São tudo Furry Seu time tá indo bem, Fox Espero que você esteja cuidando das minhas naves Vai pra Macbeth Esse Macbeth aí é meio tenso também, né? Eu até apelidava sozinho aqui de Macdeath De Macmorte mesmo Porque o bagulho é tenso Ai, tem que destruir essas coisas, essas naves azuis aí Nossa, velho Olha o dano que eu já tomei Droga, pegou tudo na parede, né? Se você não destrói aquela nave, ela volta pra te dar dano ainda Acho que aconteceu isso agora Ah, eu to jogando o jogo com a velocidade normal, né? Porque acho que tem como jogar ele Sem esses slowdowns aqui O jogo era ambicioso, né? O jogo era pesado pro Super Nintendo Aí eu consegui me recuperar bem Enchi minha vida Adoro quando acontece isso No jogo aqui tem como você desacelerar um pouco, né? Se você segurou Sei lá qual botão no Super Nintendo É no controle, é? X ou Y, né? Não sei E tem um botão que você consegue acelerar Ó, esse aí que eu apertei agora Apesar que Nem parece que acelera, não Ah, essa parte aqui é Tensa demais Ah, mas eu to com um shield, né? O jogo dá umas facilidades aí, né? Tipo Ele põe uns shield Põe vida pra gente E mesmo assim é difícil pra caramba no começo Ó, bom mesmo era eu não ter perdido esse Esse shield Ter ficado com ele Ah Capaz que eu ia passar aqui sem tomar dano, né? Eu nunca consigo Quase No último negócio ali O último negócio me acertou E ele veio diferente Eu nunca vi ele vindo daquele jeito ali Girando daquele jeito Nossa, como que eu tomei esse dano? Meu Deus Tô com medo desse boss aqui Porque eu morri muito pra ele Tipo Eu passava ele fácil Daí de repente eu comecei a morrer muito Véi Pra esse cara aqui Porque eu acho que eu sei o erro que eu tava cometendo Que eu tava reativando Ah, esse negócio é muito chato, véi Destrói Ó, eu sei o que eu tava fazendo Tá reativando o negócio Olha, de onde que eu tô tomando tanto dano, cara? Parece que eu vou acabar morrendo aqui Tem que ter matado ele já Droga Ah não Vai, vai, vai Aí Não é nem bom eu fazer isso nesse jogo Porque de repente vem um negócio e te acerta Te mata Tem ar Tomar uma água aqui Depois desce Ah, ele não pode encher de bala não Porque daí você ativa de novo aqueles Choques ali Ganhei um crédito Espero não precisar Macbeth é agora, na verdade Em teor Oroco, de Macbeth É ideal pra uma base É, impeça o Andross de construir aqui Andross, Andross, não sei É o boss Barrel roll Barrel roll Duas barrel roll Tem uma conquistinha pra isso Óbvio, né Esse cara não ia deixar passar Aqui tem umas partes que é muito perigosa Só que lá pro final Esse negócio é perigoso Mas é que eu consigo pegar um pouco de De vida aqui Ah, esses mísseis O que é que é que é que é que é que é Esse pima tem que cuidar Ó, que cai uma lava aí O cara tem que jogar olhando pra cima Pra frente Aqui também é uma merda Esse vulcão aí Tem que atirar mais, mano Eles conversam Conversando com a gente, né Durante a gameplay Cara, devia ser sensacional isso aqui Na época, né No lançamento Eu ainda curti Achei muito massa Hoje em dia Vou soltar um negócio aqui Porque tô com medo Olha aí Olha que jogo Joguinho malandro, mano O que que me acertou? Nossa, tô ferrado aqui Não aprendi muito bem a desviar Desses Esses Orbs aí Olha aí Morre Ah, me matou Droga, cara É estranho esses negocinho Que fica girando ali E agora O que é tenso desse jogo é isso Que a gente volta daí com Um tirinho bem ruim Nossa, hoje até Que isso, véi Nossa Já me arrebentaram já Ah, agora eu tô ferrado Porque Aquele boss com esse tirinho aqui Eu teria que saber Desviar bem dele Eu não sei Caso acabe minhas vidas Que eu posso fazer Essa fase do começo Daí eu consigo pegar Pelo menos aquele tiro Intermediário Deixar eles me matar aqui É, deixar, né Eu vou ter que Experimentar lá Não sei Se eu corto isso Ou deixo aqui na gameplay Vamos ver Nossa É, eu tô achando Que eu vou deixar eles Me matar aqui Pra eu pegar aquele tiro lá Fazer do começo Pior que eu lasquei bomba Naquele boss lá E não morreu, cara Enchi de tiro Era pra ter matado No desespero Let's go Good luck Meu Deus Nossa Cara Como que eu tomei Tanto dano Batendo nas perninhas Desse negócio Foi metade da minha vida Embora Que jogo Do demo, cara Eu falo Só que faltava perder Né Esse negócio Medo Medo, medo, medo Como é que ele vai Esse shield lá Pro boss Mas não sei se vai rolar Não Nossa Desviei ali Lindamente Se me acertasse Aí é porque Tinha que desviar De outro jeito Fazer outro caminho Não destruiu Não destruiu Não destruiu É muito tenso Essa partezinha aqui Já tô triste aqui Porque eu não sei Eu sei que vem os tirinhos aqui Triste porque eu não sei Enfrentar essa parte aqui, cara, direito Sobe Desce Morre, 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 morre Agora só os tirinhos, meu Deus Eu acho Aí Nossa Que isso, mano Muito tenso Olha a vida que eu passei o negócio Nave ali Tá caindo aos pedaços do cara Ele esqueceu o Slip, né Ai, Pepe, o coelhinho ali, ó A lebre Eu lembro do falco de Slip Dorminhoco Venom Aqui acho que eu consigo recuperar o meu Twin Blaster no máximo lá Eu acho, vamos ver Já até pulei o negócio ali Aqui fica vindo uns mísseis, ó Essas merdinhas aqui Isso aí te arrebenta se você não cuida também Aqui é muito tiro, mano Muito tiro Nossa, não tá caindo nem uma vidinha Aí Muita coisa na tela Nossa, não enxerguei nada Perdi o negócio Ah, não Perdi tudo o negócio ali embaixo, cara Ai, cara Sou muito burro, velho Esqueci Ó, um míssil me acertando Pelo menos eu tô pegando bomba Que acho que é até mais importante Aquela parte ali Pro bota dessa fase aqui Vai fora Nossa, eu não tô conseguindo pegar nada, velho De vida Que eu vou pegar Se eu não me engano aqui dá Olha Como que não pegou Nossa Robaleira Puta que merda Cara, ele antecipou meu negócio Deu ruim, galera Nem começou o boss E eu fiquei com um de vida Minha asa ali tá detonada Agora que eu vi Pior que nem vai adiantar Eu queria fazer alguma coisa aqui Porque esse boss é muito bugado É difícil de acertar Aqueles negocinho ali Que abre Não, eu tô meio irritado Como que eu perdi tanto negocinho Pra encher minha vida Ah Até que eu consegui Ir bem aqui Tirei metade da vida Agora eu vou usar essas bombas aí Não sei se eu uso a bomba Quando eu chego bem pertinho Eu usei Aê Morreu Matei Cara Hoje Tô conseguindo matar os boss No sufoco Foi as bombas Porque se não Porque acertar Na esquerda Daquela nave Ali As aberturas de ar Sei lá Que aquele negócio As armas Eu tento 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 E não dá dano Mano É muito bugado Sei lá Eu faço errado Mas na bomba Vai E agora Eu tô com o tiro Mais ruim aqui Uma bomba Sem uma asa Ai ai Nossa Vou morrer aqui Boa Milagre Essa parte Até que eu Manjo Fazer ela Mas eu tô Muito ruim Nossa Pensa numa gameplay Numa gameplay Nos trancos e barrancos De Star Fox É essa aqui Mano Nossa Tava pra ter treinado Muito mais Pra Pra ir bem E tal Nossa Essa parte Aqui também Meu Deus O que tá acontecendo Ele acertou Também o negócio Cara Às vezes acontece isso Nossa Isso aí é muito sacanagem Mas beleza E teu teammate Repararam minha asa Meu Deus Eu me Me arrebentei Cara Nossa Me distraí demais O negocinho Vindo ali Eu pensei que ia soltar Um monte de vida Pra mim Não sei O sleep Os teammates Ali Eles Os tirinhos dele Acertam aquela merda Ali Mano E E vira aquele negócio Ali E a gente se arrebenta Nossa É muita Sacanagem Tem até um pilar Que cai ali Que vocês viram Que me acertou Também Que eu Sempre esqueço De desviar Acho que tem que Ir pra baixo Pra desviar Merda Vai daqui Com esses pilar E esse bagulho É confuso Também Ele é simples Mas ele Ele me confunde Droga Eu não consegui acertar Nossa Eu odeio Esses negócios Mano É Droga Ih, morreu o bicho até mano, nossa Eu devia ter dado uma jogadinha talvez antes de fazer esse gameplay aqui Faz uns dias que eu não jogo Nossa, tem esse boss ainda Nossa, esse boss eu não sei se eu vou conseguir com esse tiro aqui Cara, não vai rolar, velho Pior que dá né cara Só que você tem que saber Tem que saber como fazer Fazendo cagada ainda, deixando o negócio me acertar O goma nessa parte é uma merda, ela não pega direito Cara, essa parte aqui é muito bizarra, velho Muito tenso cara, como é que eu vou ficar de frente pra mirar se essas Espera aí, fica no meu caminho Eu não sei se eu vou ter que jogar tudo de novo e chegar até nessa parte mais uma vez Com esse tiro aqui, aquele boss, eu realmente eu não... Eu não sei como Nossa Nossa, me arrebentei todo Nossa, me arrebentei todo Nossa, me arrebentei todo É mais ou menos essa altura aqui pra os tiros pegarem o que eu tenho que ficar Ficar indo da esquerda pra direita Acertar os tiros pelo lado talvez Nossa, tem um negócio desse aí Tô muito alto eu acho É Nossa, já começou Cara, que raiva, eu não consigo acertar nada Cara, que raiva, eu não consigo acertar nada K Nem sei se eu tento Tem mais um crédito, né? Será que daí eu consigo vir um pouco mais forte pra essa luta? Ah, não, tem dois? Vamos ver. Nossa, que merda que eu fiz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, coca. P.M.A.T.U. morto, pelo menos, ninguém atira nessas merda aqui. Só eu Destrói, cara Tiro fraco Peguei aqui muito bem, mas mesmo assim Não estou confiante não Essa altura aqui, eu acho que eu tenho que ficar Tiro fraco Não sei por que eu uso bomba, mano, não dá certo Teimoso É que uma vez eu consegui Por isso, na verdade Cara, eu estava indo bem, caralho Estou muito ruim nessa parte Ainda, eu não sei Eu não vi ela sendo feita direito Eu acho que eu vou morrer aqui e tentar mais um Crédito, né, voltar do começo Essa parte, esse planeta aqui Para pegar aquele tiro um pouco melhor Acho que eu já vou cortar lá para a luta Ou eu volto falando aí que eu fiz tudo de novo Vamos ver aqui Não, na verdade essa parte aqui por enquanto Eu vou deixar, né Agora sim que eu acho que eu vou acelerar Porque já fiz essa parte aqui, né Quando eu estiver chegando no bosque Eu volto Daí Vai ficar melhor assim Let's go Incoming enemy Não, 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 não Tchau, tchau. E aí, consegui, cara. Mas tem mais uma parte. Ainda bem que eu não larguei o controle. Por enquanto eu ainda não reiniciei o jogo, né? Só no comecinho lá que eu fiz umas cagadas lá no primeiro boss. Aí eu comecei de novo, mas enquanto eu tô na mesma run aqui. Tô com zero crédito, né? Nossa, essa parte aqui também é perigosa, mano. Vou calar a boca aqui. E aí Porque a vida não tá muito boa, não. Cara, eu tinha que matar agora. Ué! Ah, não tô com o tiro melhor de todos. Ah, não tô com o tiro melhor de todos. Será que eu tô errando tanto de tiro, cara? Aí. Nossa, quase que... Não sei como que não me acertou aquela última placa ali. Nossa, eu errei muitos tiros, cara, ali no olho. Matei, nossa, velho. Cara, que gameplay nos trancos e barrancos, velho, esse meu. Cara, que isso, velho, é isso que dá. Tentar gravar um gameplay, dia sem jogar o negócio. Só que eu tava, muitas coisas estavam na minha memória ali, que eu tinha que fazer. Mas nem todos os bosses, como vocês viram ali, eu sei lidar bem com eles. Mais um game zerado aqui pro canal. Ou vocês consideram que pra zerar esse jogo, que tem que fazer as três rotas, né? Porque... Eu fiz, né, mas não em vídeo aqui. Só que parece ser as mesmas fases, lembrando que isso aqui muda daí, né? Fica bem mais difícil, mas... E muda algumas coisas ali, tipo, ficar vermelha, né? A primeira fase lá, da rota três aqui. Mas não é uma diferença brutal, não. Eu acho. Tem aquele planeta dos passarinhos lá, das criaturas gigantes, que acho que eles não têm nas outras... Eles não têm nas outras duas rotas lá. É, muda... Muda relativamente bem, então. Comandante, Cornelia. This is Cornelia. Pepper speaking. Congratulations. On a job well done. Roger. I'm heading back to Cornelia. Parabéns por um trabalho bem feito. Falando lá de Cornelia, né? Comandante, acho. Cornelia, né? Aquele boss que eu falo que é bugado, que ele vem assim, de frente, você tem que acertar as entradas ali. Nossa, ele é muito... Muito legal, assim, ó. O boss, né? Em si ali. Você fica sobrevoando ele, tem que tentar destruir. Nossa, é muito, muito massa. Aqui ele vai me mostrar, né? Os levels. E o meu score, acho. Um, dois. Arma, laser. Nossa, o tamanho ali nem dá pra entender. Não consegui ver direito também. Great commander. É, esse boss aí, meu irmão. Top demais. Top demais. Top demais. Velho cinese. Velho cinese, a arma. Telekinesis. Aí, galera. Zerado. O canal. Shigeru Miyamoto. Agora eu tô pensando, eu vou pular direto pro Star Fox 64, né? Porque tem o 2, só que parece que ele não foi lançado na época lá, pelo que eu vi, porque eles estavam achando que era muito ultrapassado, né? Pra época. Já tava lançando jogos mais evoluídos. E aí, o jogo já tava quase pronto e não foi lançado, né? Pelo que eu vi, é isso. E eu desconfio que seja muito parecido com o 1 aqui mesmo, né? Só mude ali as fases, né? Obviamente. E aí, eu tô pensando que eu tô muito curioso também pra jogar o Star Fox 64 lá, né? Do Nintendo 64. Mas primeiro eu vou fazer o Mastered desse jogo aqui, né? Que é pegar todas as conquistas. Porque tem um site, né? Que é o Retro Achievements. Que você consegue pegar conquistas pra jogo antigo, né? Aí, é bem divertido ali. De fazer, né? Principalmente jogos que você jogava na época que era bom. Aí tem as conquistas, vai lá. Você vai lá e faz, assim. Porque você entende do jogo, né? E daí fica legal de fazer as conquistas. Conhece o jogo ali. Talvez tenha uma coisa ou outra que você não sabia e pela conquista você aprende. É legal. Aqui tem um esquema que se você aguardar 10 minutos ele começa a tocar uma musiquinha meio que secreta, né? Aquilo que eu tava vendo lá. Só que é depois desses créditos, acho. Eu tava jogando aqui com o DualShock 4. E eu tava... É, não sei se vocês vão considerar isso meio que ultrapassa, mas eu tava jogando pelo analógico, né? Não tava jogando na seta aqui, que fica mais difícil, né? Não sei. Depende, né? Tem gente que vai ver, tá acostumado ali, acha no analógico horrível, ruim, né? Aí... É, não... Não sei o que vocês acham aí. Se é roubadeira fazer isso ou não. Mas só isso também. Fora isso eu não fiz mais nada. Só que, mano... Fiquei com medo, porque eu tava jogando com esse controle aqui no outro PC ali. E eu tava naquela parte ali que você tem que desviar bastante antes de chegar no último boss. E acredita? A merda do controle desconectou. Tipo, desligou do nada. E o emulador ali não pausa, né? Continua indo o jogo. Eu pensei que tinha acabado a bateria, mas era o... Desconectou o Bluetooth, né? Você vê, eu não confio. Por isso que eu não confio, mano. Em coisa sem fio no PC, Bluetooth. Bluetooth é sempre bugado. Só no PlayStation 3 que o controle acho que é Bluetooth. Via Bluetooth, né? E não dá problema. Mas no PC... Ainda mais se você comprar aqueles Bluetooth... Adaptador Bluetooth baratinho, então... Nossa! É, aí pedi pra se ferrar. Porque eu comprei um bom, né? Pra não acontecer isso. E mesmo assim desconectou o meu controle. Bom, aqui não dá pra fazer nada, né? Só desligar o Super Nintendo, né? Se fosse no caso. Ou reiniciar ele. Ou aguardar aqui a tocar a musiquinha. Mas acho que era isso, galera. Acho que eu queria estar comentando. Tava tentando pensar aqui. Mas era isso aí. Foi a minha primeira vez, né? Jogando esse jogo. Em 2024, né? Não joguei lá na época. E joguei aqui. Em um jogo tão antigo e... Tão bom, né? Bem feito. Muito top mesmo. Mas acho que eu vou encerrar por aqui. É isso aí. Falou!